Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aí rapaziada, venho trazer pra vocês mais uma joia Hoje a gente conseguiu trazer um pessoal firmeza aí E aí eu vim trazer pra vocês Essa joia aqui, mano O proprietário tá ali Luiz, brother Mano, tava Tava com a Raiane no shop semana passada Aí ele encostou no estacionamento Falei, não irmão Vou ter que correr atrás dele A gente saiu correndo atrás dele no estacionamento Pra gente conseguir filmar esse carro aqui, mano E aí, mano, olha isso aqui Dá um 360 pra vocês verem Diferenciado, hein Diferenciado, mano Cadetão de roda cromada E aí, meu irmão Se apresenta aí, mano Então, sou o Luiz Dono dessa joia aqui? É, tenho ele faz um tempo já E aí, Luiz Eu queria te perguntar o seguinte, irmão Por que cadete? Como que esse cadete apareceu na sua vida? E assim, o que você fez de projeto nesse carro aí, irmão? Então, cadete eu já tenho faz um bom tempo já na minha vida Tive já um outro Tive um verde E eu sempre gostei Aí depois eu tive um Astra Mas a paixão mesmo sempre foi o cadete aí Pegou esse daí? Quando eu tinha um Astra, já tinha vontade de ter o cadete Aí eu peguei esse aí Quanto tempo já tá com esse carro já, mano? Ah, eu acredito que já há uns 10 anos Uns 10 anos já, irmão? De dor de cabeça e de felicidade, né, irmão? É, então, aí eu de projetinho nele Vamos lá, vamos mostrando aqui Vamos lá De projetinho nele Primeiramente, primeiramente eu vou fazer o seguinte, mano Que roda que você tá usando E suspensão que você usa no carro, mano? Então, a suspensão dele é fixa E as rodas são um BBS 18 18? É, 18 Aí o pneu é um 95 95, 35 Um 95, 35 Mano Uma coisa que eu pago o maior pau pra cadete é isso aqui, velho É essa Essa caixa que é baixa Porque o ômega e o cadete Eu acho que isso aqui, cara É a coisa mais linda que tem Pega Pega Você andando no dia a dia, se raspa Esse lado aqui pega só um pouquinho Mas é por conta que a roda é larga A tala dela é 7 Mas é só um pouquinho Mas é... É mal de cadete, mano O meu também pegava a roda do lado direito também, mano A roda do lado esquerdo não pegava, mano Só um lado, né? Mas tipo assim Quando você pode colocar peso aí também Você roda de boa também Roda de boa, tranquilo Tranquilo? Mano, olha isso aqui, velho Olha o brilho dessas rodas Colocou a... Aí, ó Isso aqui que é da hora, ó Isso aqui anos 90, enfim Carro com dinheiro, com freio disso nas quatro rodas Os cadetes tão vinha com isso aqui, viu? Esse aqui qual que é o seu cadete, mano? Então, esse meu cadete Ele é o básico Ele é 96 GL É o GL? É, aí eu fui dando umas mexidinhas nele Foi fazendo uns upgrades no carro aí, mano Aí eu coloquei o eixo traseiro completo Que foi a disc do Monza GLS Ah, é do Monza GLS? É, aí eu troquei esse eixo traseiro dele Coloquei do Monza GLS Que top, hein, mano? Aí eu coloquei as lanternas do cadete GSI GSI, que essa aqui é clássica, hein? É Quem olha aqui, ó Original GM Ô, Luiz Ô, irmão Eu vou te falar um negócio, hein? Faz tempo que você colocou essas lanternas Porque isso aqui hoje, mané É ouro isso aqui, hein, velho? É, é a música branca Porque eu pretendo Luiz, eu vou te contar um negócio, irmão Você vai ter que guardar um dinheiro Porque você vai ter essas lanternas Original mesmo de GM E é da... Orra, mano Caro pra caramba Então, aí o teto eu mandei colocar O teto dele é do Vectra Do Vectra Millennium, se eu não me engano Sério? Do Vectra CD Agora, o que eu vou te perguntar Fez o recorte ou foi ponteado Ou você colocou o teto inteiro, mano? Então Eu levei lá no Clério, né? Teto solar Hoje eu ouvi falar desse cara, mano Disse que é bom pra caramba, mano É, perto da Balduco Já ouvi falar desse cara aí, mano Aí eu não vi ele fazendo o serviço Mas eu acredito que ele fez só o recorte aqui Soldou direitinho Ele é elétrico Ele é Olha a interna, mano Perfeito, velho Usa todos os comandos originais do Astra mesmo É, do Vectra Do Vectra, né? Eu vou mostrar ele funcionando aqui, ó Vamos lá Aqui, ó Caraca, diferenciado o bagulho O que é mais da hora Que é o topetinho Quando você fecha ele, né, mano? É o topetinho É, fi Isso aqui é pra queimar a moleira, fi Oi, ficou da hora Acabamentinho do teto, mano O cara fez Tudo ele fez Acabamentinho do carro do teto também Então, aí depois eu mandei fazer de preto Aí eu pintei aqui Por hora Por enquanto Não gostei muito Mas eu já comprei do Cadete Já original pretinho Tô ligado já pra colocar também É, os detalhinhos pretinhos Já tá tudo guardadinho Posso filmar essa interna aqui, irmão? Pode, claro Então deixa eu abrir aqui Dá licença, mano Pode entrar aí A gente vai entrevistar você E destrinchar Mano, você tava no Low Park, velho? Tava, eu fui Caramba, mano Todo mundo foi no Low Park Eu filmei um Eu filmei um menino do Ford Ka Também não me lembro Mano, era tanto carro, velho Eu tava lá também Meu carro tava lá no Low Park também, mano Tava legal lá o evento Agora deixa eu te falar aqui Esses banquinhos aqui Isso aqui é sonho, hein, mano? É, né? Você pegou eles assim já No couro já? Não, então Eu peguei eles Aí depois eu mandei fazer de preto, né? Não, mentira Mandei fazer assim Aí eu tenho um projeto Próximo projeto meu Fui mandar fazer ele de preto Mano, ó Já faz um tempo Já que ele tá assim As pessoas Não sei se vocês já perceberam, mano Quem tá vendo esse vídeo aqui Vai saber me falar Os bancos GSI Eles são mais encorpados Do que os bancos do Gol GTI Se vocês colocar os bancos do Gol Do Cadete GSI E os bancos do Gol Essas Eu não sei Agora esqueci o nome disso daqui Ele é mais encorpado Ele é mais cheinho É muito mais bonito Os bancos do GSI Sempre foram mais bonitos Do que eu acho, né? Do que os do Os do Dos quadrados, mano E velho Top, hein? Agora deixa eu ver isso aqui, fi O stepzinho Só um É o stepzinho fininho, né? Por conta do som Aí aqui eu coloquei O Contagido também Né? Da ODG Aí Tristepe Coloquei um tristepe Aí o Aparelhinha da Pioneer O painel digital também Caramba, mano Você colocou o painel digital Do GSI, velho É, o painel digital O painel Quando eu comprei o carro Já veio com ele? O ex-dono colocou Já veio com ele Aí Ô, ô, ô Luiz É sério mesmo Eu tava falando com você aqui, cara Você sabe, mano Isso hoje No dia de hoje É muito difícil, velho De encontrar, viu? Calma, mano Esse painel aí, ó Mano, isso é lindo, velho É bonito, né? É o charme do cadete Mas aqui, mano O que você tem, tipo, de Vontade de projeto futuro pra ele, mano? Então, o projeto Tenho vontade de mandar Colocar couro preto, né? Tirar Tirar o tecido claro dele Tirar o tecido claro E fazer a interna dele de preto Sim Eu já fiz o teto Pra ficar bonito, hein, mano Aí agora o próximo passo meu É fazer a interna dele de preto Não, e pior que você falou Que é vender as rodas, mano Eu vou te falar um negócio pra você, irmão Essas rodas casou demais com o seu carro, mano Casou, né? Mano Isso aqui Hoje em dia é difícil de ver Porque isso aqui É roda cromada Era muito dos anos 90 Você via muito nos carros Das antigas montadas Verdade Quantos anos você tem Essas rodas montadas no carro, mano? Ah, essas rodas aí Eu acho que eu tenho Uns sete anos Aí, ó Mano Só que eu falo pra você, velho Você vende essas rodas hoje Eu não sei se você consegue Encontrar outras igual Pra comprar, não, mano É verdade Só que você falou ali Ele falou pra mim ali agora Enjoa, tem uma hora que chega Que dá uma enjoada, né, mano? É porque faz muito tempo Que eu tô com essas rodas É? Aí toda foto que eu tenho do carro A maioria é com essas rodas aí E você, mano? Você monta, tipo, aqui Você coloca a mão Normalmente você pede pra alguém fazer Às vezes você tá no finalzão de semana Fala, mano Vou meter as carifaces Já era Ah, a maioria das vezes É eu que faço, né? É? O escape dele foi eu que fiz O escape dele é 4 em 1 Aí eu que redimensionei Da parte da aranha pra trás Pra você que redimensionou Foi eu que fiz Eu mexo com o soldo Eu sou soldador, né? Aí lá em casa lá A gente... Aí, quem vai fazer o escape do Gufe aí? Demorou, a gente desenrola Aí sim, hein, mano? Lá em casa lá A gente faz bastante serviço de escape A gente tá chapeando os carros agora Sério mesmo, Luiz? Aí, pronto, filho Já descolei já Tô querendo fazer o 4 em 1 do meu carro futuramente aí E você que vai fazer pra mim então, mano? Tem precisão Pode chamar aí Ó, mano E eu falo Aí, rapaziada Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui, mano Eu tô brisando nesse carro Porque, mano Me lembra do meu cadete, velho Meu cadete Eu fiquei com ele 5 anos montando Pobre e louco, filho E, mano As painel Isso aqui, ó Com os vidro elétrico Caraca, igualzinho, velho Nossa, sério, louco Dá uma lembrança boa do caramba Aí, o que eu falo? Você monta seu carro E vem uns caras Vem, rouba Acabei ficando É, mano É triste pra caramba Mano, eu quero ver esse motor aí, velho Abre esse capuzão pra nós ver esse motorzão aqui Que eu sei que já é mexido Já Não, primeiramente Eu vou mostrar isso aqui, ó Os farol, mano Esses farol aqui já é com acrílico já, mano Ficou bonito pra caramba também, mano Gradinha sem o emblema Você que tirou o emblema? Foi, eu que tirei Eu mesmo que fiz a gradinha Você fez o tempo da gradinha pra tirar o emblema Ficou bem mais limpo, né, mano? Foi Ficou mais clean, né? Ficou muito mais clean, velho Olha isso aqui, mano Agora eu quero que ele me mostre isso aqui, ó O motorzão de aça que tá guardado aqui embaixo Vou abrir aqui Mano, demorou Cadete, mano Sério mesmo Se um dia Deus me dar uma condição financeira boa de montar Fica, ainda pega um ainda pra mim Olha aí, mano Olha, gostei, hein Já meteu logo o amortecedorzinho no capô Por que você meteu, mano, esse motor de aça? E qual que é esse motor de que aça que é? Então, esse motor aí é do Astra 2010 É flex já Já? A mecânica Aí é o seguinte Ele é o quê? 1.8? Não, esse é 2.0 já 2.0, mano Aí o que acontece? O motor dele original é 1.8, um bico só Defeito de cadete do caralho Aí vira e mexe, tinha dor de cabeça de módulo rei, sem somar Puta módulo rei, nossa, meu Deu problema umas duas vezes, mano Que eu tive esse problema de módulo rei Verdade, mano Módulo rei, sem somar Vira e mexe, quebrava Aí era um bico só O carro andava bem e tudo Mas aí eu já tinha o sonho Já tinha vontade de colocar o projetinho Comprou A saída do escape foi você montou ou não Ou você já comprou pronta? Mas o resto você dimensionou Isso, a aranha, a parte da aranha aqui Já comprou pronta Já comprei pronto Aí eu dimensionei da parte da aranha Na onde que junta ali pra trás Ô, mas Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta É difícil, mano, fazer swap de motor assim Pra você colocar o motor de Astra nele É difícil a adaptação de suporte? Ou é fácil falar, mano, pega e coloca? Não é difícil, por quê? Porque o motor original dele, o bloco É o mesmo do Astra É a mesma coisa, mano? Ah, então o suporte é a mesma coisa, então A parte de baixo é É igual É igual Aí o segredo O segredo do sucesso aqui Foi que era 1.8 Aí eu mandei pra retífica Mandei abrir a camisa do pistão Pra 2.0 Então você fez 2.0 esse motor, então, mano? Fiz Pistão, biela, tudo novo É, eu comprei outro motor Aí outro motor eu desmontei E montei tudo aqui em cima desse bloco Ah, entendi Aí, aqui é o seguinte Eu fiz uma adaptação aqui Porque ele não tinha direção hidráulica Aí eu fiz essa adaptação aqui Agora ele tem direção hidráulica Ah, é a bomba Eu fiz antes do low parking É, então foi recente, então? Foi recente Não, e a diferença? Gostoso, né, mano? Nossa, ficou monável Agora eu imagino Eu imagino Ô, gostei Bonita essa barra de torção também Que você colocou nele Top, né? Caraca, velho Top, hein, mano? Injeçãozinha que usa Originalzinha mesmo do motor mesmo É, original do... E esse carro aqui, mano? É de rodagem mesmo? Pra viagem? É, eu viajo com ele Eu viajo com ele Vou passear com ele É carro pra... É carro de fim de semana mesmo, né, mano? Mano, você vê o brilho E esse carro aqui Você já mandou pintar ele já, mano? Mandei pintar Faz um tempinho já, mas é... Não, mas a pintura dele tá top, mano Você viu o brilho do bagulho E essa mala aqui, Luiz? O bagulho é brabo, hein, Pim? Eu vi você no estacionamento do shopping Por causa desse som aí Foi, mano Eu escutei um som Minha menina falou Velho Olha o que que tá passando ali Aí eu fui seguindo o som Até quando eu encontrei no estacionamento lá Olha isso, mano Eu coloquei dois tornados de 3 mil Cada um, né? Caraca, isso aqui é pique-paredão mesmo, enfim De 15? É, dois tornados de 15 O módulo é de 6 mil Aí... Médio grave, né? É, Snake As cornetas são selênio Aqui, futuramente, eu vou trocar esses tweeters Vou colocar os tweeters profissionais de alumínio Mano, mas isso aqui faz barulho, hein, velho? Isso faz um barulho É gostoso o somzinho Caramba, mano Foi recentemente também Mano, agora a gente faz uma pergunta Vende? Se alguém chegar ali e você vende isso aqui? Vendo nada Isso aqui é montado aos mínimos detalhes Olha aí, ó Puta, eu tô vendo se você tava colocando a mão aqui É mal de cadete, parceiro É sério, o meu também tinha, mano Puta, eu tô falando Mano, eu tô filmando esse carro Me dá uma lembrança muito boa do meu, velho Eu montei meu carro E foi o que aconteceu Eu roubaro e tal Mas, mano Olha que cadete lindo esse do Luiz, velho Suspensão é fixa Suspensão eu fiz lá no amortecedor do Roberto O carro é gostoso Sério? Eu imagino, mano Apesar dele dar altura Apesar de ser fixo E eu batei no olho aqui Eu pensei que ele era 17, mano Você falou, mano, é 18 Mano, e essas rodas, você é louco Olha isso aqui, mano Aí eu vou falar pra vocês aí Que estão assistindo Os mais velhos, hein Que é anos 90 Quantos aí dos anos 90 Não viam um cadetão desse montado lá em 90 E no ano 2000 aí Nesse naipão aí Os caras falavam Mano, olha isso aqui, velho E aí o Luiz montou, mano E andando no dia de hoje Com um carro desse naipe aí, velho Caraca Projetinho de trocar o capô dele Colocar o capô do GSI Que tem as entradinhas de ar Não é? Entradinha de ar Aí eu tenho um projetinho Tenho vontade também De trocar a tampa traseira dele Colocar a tampa traseira dele Do GSI também Tem diferença, mano? A do GSI? Tem diferença porque Do GSI e do GLS Ah, ela vai com aerofólio também, né? Vai com aerofólio E o limpador É... É no vidro Verdade, verdade O Sport também Verdade, é no vidro Agora que eu lembrei É verdade mesmo O GSI, ele vai no vidro O limpador Vai aqui, acoplado aqui Cara De verdade, Luiz Top de verdade Seu carro, mano Agora, o que eu ia te falar Pra quem você É... Quem você agradece Quem você, tipo, meu É... Fala assim, mano Esse projeto aqui foi montado Quem? Pra quem você agradece, mano? Hoje você tá montado com esse carro aqui Maravilhoso, mano Ah, primeiramente Eu agradeço a Deus, né? Pelo fato dele me dar saúde Pra trabalhar É... Condições, né? De tá sempre arrumando o carro Aí, segundo Eu agradeço a minha esposa Porque ela tem bastante paciência comigo Ela tá sentada lá atrás, lá, ó Tá só vendo ali, ó Ela gosta também Ela... Parceira, né? Parceira Ela não liga de... Eu sei, mano De tá mexendo no carro Deixar o carro legalzinho É... Porque querendo ou não Porque querendo ou não Você sabe, né, Luiz? É um gasto, velho É, é um gasto É um gasto A gente pensa que não Mas hoje pra você montar um carro no Brasil É um dinheiro, cara Então tudo, qualquer coisinha que você vai fazer É 500 contos É mil reais É 300 contos Nunca é nada barato, entendeu? Mas... Ela fica brava um pouquinho Mas é normal Normal, né, mano? E, cara, eu vou te falar pra você, velho Parabéns pelo carro Você é louco? Mano, lindo demais E me dá nostalgia Quando eu vejo um cadetão assim Porque é o primeiro cadete do canal Né? O Luiz fortaleceu demais aí com a gente E... Mano Te agradecer, Luiz Obrigado aí pela oportunidade Que Deus abençoe Que Deus te dê muita saúde Pra você conseguir, mano Amém É... Crescer mais o projeto E fazer, mano Esse cadetão aqui Chama, fi! E é isso, rapaziada Luiz Obrigadão, irmão Satisfação de verdade Tomar seu carro, mano Obrigado Rapaziada Pegaram essa pedrada? Mano Deixa um like Cuide e compartilha A gente quer trazer Muito mais conteúdo de carro Pra vocês, beleza? Tamo junto, rapaziada